Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é o desafio do fregador na piscina. Gente, mais antes de começar esse desafio, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Derline, Lima Derline Oficial. Então, para começar o vídeo, galerinha, o vídeo vai começar dessa maneira, esse desafio. Eu vou jogar todos esses fregadores na piscina, gente, e a Jéssica vai pegar de um por um e tentar acertar na bacia. Isso em 10 segundos, galerinha. Vamos ver quantos fregadores ela vai conseguir acertar na bacia em 10 segundos. E é isso aí, então, vamos se preparando, jogando todos os fregadores na piscina, gente. E vamos começar, está preparada? Então, vamos começar. Uma, duas, meia e já! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Acabou, acabou. Foi dez, né? E eu ia contar até 30 segundos, acostumada, né? Vamos ver com quantos fregadores ela conseguiu, gente, acertar. Ela só conseguiu quatro fregadores, gente. Em 10 segundos. Quatro fregadores. Quatro fregadores. Vamos conseguir mais, né? Vamos fazer a segunda rodada e jogando mais fregadores. Tá jogando pra cá. Vamos jogando os fregadores, né? Que ela conseguiu jogar aqui, né? Fora da bacia, galerinha. E é isso aí. Vamos para a segunda rodada, galerinha. Em 10 minutos. Vamos ver. Em 10 segundos, ela consegue fazer, acertar, né? Acertar mais fregadores. Na piscina, quer aumentar. 15 segundos, galerinha. Vamos lá. Os fregadores estão tudo aqui, ó. Bem longe da bacia, gente. E ela vai ter que fregar de um por um, hein? E jogar de um por um. Então, vamos ficar de olho na Jéssica. Olha a Jéssica aí, ó. Trollando aí, ó. Com um bocado de fregador na mão. Pode soltar todos, viu? Vai, vai. Segunda rodada. Família Lima BR. Muita alegria e diversão. Parada da sua família. E vamos começar a segunda rodada. Uma, duas, meia. Já um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Parou. Parou. Jéssica é gaiata, gente. Vocês viram, né? Jéssica é gaiata. Jogou muitos fregadores. Mas, dessa vez, ela conseguiu só cinco pregadores, gente. Olha isso. Ela conseguiu só cinco em quinze segundos. Vamos jogar as pregadoras novamente. E vamos para três. Então, galerinha, vamos para três. Seira rodada. Se posiciona, Jéssica, para começar. Uma, duas, meia e já quinze segundos, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E parou. Ela foi buscar os pregadores, mas não deu tempo, gente. Acabou o tempo. Vamos ver aqui a contagem de quantos pregadores ela conseguiu acertar na bacia, gente. Vou tentar adivinhar. Olha, vamos ver aqui. Seis. Muito bem. Seis pregadores, gente. Olha. Ela conseguiu acertar seis pregadores em quinze segundos, gente. Vamos para a quarta rodada. Vamos lá, Jéssica, se posicionando para a quarta rodada. De um em um, hein, Jéssica. Vamos de um em um, os pregadores. Uma, duas, meia e já um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Parou. 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 Eita, dessa vez ela foi bem mais rápida, viu, gente? Olha isso. Vamos fazer a contagem agora dos pregadores. Vamos lá. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze pregadores, gente. Ela conseguiu doze em quinze segundos. Muito bem. Muito bem. Vamos diminuir. Não. Vamos continuar. Nos quinze. Vamos ver se você consegue bem ultrapassar mais pregadores, né? Acertar mais pregadores para bater o recorde dessa vez agora. Vamos para a quarta rodada. Vamos lá. Vamos lá. Se prepara o Jéssica atrás dos pregadores mais para cá da piscina, porque você não pode ficar muito em cima, né? E vamos se posicionando, afastando um pouco para trás. E vamos começar. Uma, duas, meia aí já. Um. Tu manda começar e calma. Vamos lá. Preparada. Eu estou enganchando o meu cabelo. O cabelo dela está enganchando os pregadores, gente. Vamos começar. Quarta rodada, gente. Uma, duas, meia e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aí ia passando, gente. Parou o tempo. Parou. Vamos fazer aqui a contagem. Contagem de quantos pregadores ela conseguiu. Agora ela conseguiu bem menos, né? Ela tinha conseguido muito mais. Eu estou vendo pouco pregador, né? Mas vamos contar. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Onze pregadores. Ela conseguiu acertar. Faltou somente um. Um para fechar os doze. Vamos para a quinta rodada, galerinha. Vamos lá. Se posiciona. Vamos ver aqui com quantos pregadores ela vai conseguir acertar na cesta. Vamos ver. Vamos ver. Preparada. Soltamos o pregador na piscina. Pegando de um por um, tá, Jéssica? Uma, duas, meia e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Parou, 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 parou. Vamos fazer a contagem, galerinha. Será, será que ela conseguiu mais? Vamos ver. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Gente, quatorze pregador. Muito bem. Mergulho da vitória. Mergulho da vitória. Esse foi o recorde da Jéssica. Olha aí, muito bem. Quatorze pregadores em quinze segundos. Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Beijo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.